Se o meu povo que chama por meu nome Se arrepender e buscar a minha face Eu ouvirei do céu e sararei A sua terra é assim que eu faço O boi conhece o seu possuidor E o jumento a manjedoura do seu dono Mas o meu povo não me conhece Nem dá ouvidos aquilo que eu proponho Se o meu povo que chama por meu nome Se arrepender e buscar a minha face Eu ouvirei do céu e sararei A sua terra é assim que eu faço Se o meu povo que chama por meu nome Se arrepender e buscar a minha face Eu ouvirei do céu e sararei A sua terra é assim que eu faço Por isso sofre tamanha dor Mesmo sabendo as obras que o seu Deus faz Mas não se arrepende nem se humilha Se o meu povo que chama por meu nome Se arrepender e buscar a minha face Eu ouvirei do céu e ouvirei Eu ouvirei do céu e sararei Eu ouvirei do céu e sararei Eu ouvirei do céu e sararei A sua terra é assim que eu faço A sua terra é assim que eu faço É assim que eu faço A sua terra é assim que eu faço